A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O meu povo, a mulher que me odeia O meu povo está na terra E o povo está Quem não vai batizar O meu povo, o meu povo Que se chama? Ele conhece o meu nome Chega, vai da sua mulher Eu nunca vi, aleluia Os rusos, o que? Eu nunca vi, aleluia Me na sua descendência Só que foi Que grita o meu povo, a mulher 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 Eu nunca vi, aleluia Deus o abençoe, eu sou só pra se levar O Deus vá, você tem que morrer, você tem que alorar E o amor voi não vai viver, você tem que morrer Eu sou meu Deus, eu tô amando Eu sou meu Deus, eu sou meu Deus Música Ele chegou naquele lugar Paz, desceu o barão Ele faz, desceu a glória Ele é um milagro Deus é o Deus e na glória Todos os amados Todos os amados Paz, desceu o barão Quando ele quer, lá no céu Paz, desceu o barão Ele chegou na terra Ele chegou na terra Ele fez, 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 fez Ele chegou naquele lugar 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 Que já desceu no bar do seu mar Ele chegou naquele lugar Ele já está verejando Na sua família Já se pergunte o barco Quando o Senhor chegou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL